Oi, 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 gente é o Davi Oi, 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 gente é o Davi Oi, 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 gente é o Davi O Davi Sola, Vieira da Silva Oi, 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 gente é o Davi Oi, 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 gente é o Davi O Davi Sola, Vieira da Silva O Davi Solar Vieira nasceu Conhecido como Davi lindo Conhecido como Davi lindo